E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje a gente vai estar falando de mais um projeto, né? Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem E deixem seu comentário aí, comentário maroto, para dar um apoio aí para a nossa comunidade Temos o grupo do WhatsApp, entrem lá para a gente conversar e discutir um pouco sobre os projetos que vão lançando, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre um projeto que o nome dele é Tacocripto, tá? Daquela alimentação lá, aquele alimento dos mexicanos lá, né? Sei lá Essa plataforma aqui, ela roda pela rede da Wax, tá? Então é necessário que para você conseguir participar desse projeto Você vai ter que ter uma carteira da Wax aí funcionando, beleza? Não vou mostrar como é que funciona Porque eu já tenho vídeo aí mostrando como você criar essa carteira da Wax Transferir valores para poder trabalhar Porque senão, se for entrar nesse tipo de detalhe, vai demorar muito o vídeo E essa plataforma tem bastante funcionalidade, beleza? Então, eu vou estar mostrando a principal, que é a funcionalidade free Que é o que a gente vai participar de forma free E aí, futuramente a gente vai mostrando as outras funções, tá? Para esse projeto Que seria onde você compra NFT para poder ter um desempenho legal com formas de stake, né? Uma renda passiva, vamos dizer assim Então, sim, esse projeto dá a possibilidade de você trabalhar com rendas passivas Então, bora lá Essa é a tela principal, tá? Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser participar Essa plataforma, ela trabalha com três tipos de token, tá? Ela trabalha com o token TACO O token Shing E o token ONI, tá? Com esses três tipos de token E aí, cada plataforma, ela vai funcionar de uma forma diferente, tá? Então, o que acontece? Hoje eu vou estar mostrando a vocês como trabalharem com a função do token Shing Que é o que você acaba fazendo de forma free O token TACO, você consegue também ele de forma free Mas, aí é mais futuramente, né? Com o aplicativo, depois eu mostro para vocês Primeiro, vamos falar sobre a Shing, né? Esse token é um token que ele é bem barato Como que funciona para você minerar o token Shing? Você vai vir aqui na opção Brigade Aqui, ó Brigade aqui no canto, né? Eles têm três funções, como eu falei Ele tem a Extractors A Venues E as Collectors, tá? Essas três primeiras funções Só com NFT comprado Para você participar O Brigade dá para você ir de forma free Clicando aqui em Brigade Vamos abrir aqui como se fosse uma lanchonete, né? Um local de lanchonete Você vai simplesmente trabalhar para pessoas que têm a lanchonete disponível Aqui está aberto, tá? Então, quando você entra aqui Você não é dono dessa parte aqui Isso aqui seria outras pessoas que são donas Então, você vai trabalhar para a pessoa, entendeu? Você vai ter um trabalho onde você vai minerar para a pessoa Então, o que acontece? Aqui em cima mostra qual que é o player que você está ativo Tipo, eu estou trabalhando aqui para esse player Zoio.gm Você pode fazer a troca aqui, tá? No Change, se quiser Aí, quando você for começar Não vai ter essa opção aqui do Change Vai ser outra opção Aqui onde está essa parte de Execute É onde você vai clicar para poder iniciar Inicialmente não vai estar escrito Execute aqui, tá? Vai ser outro nome Você vai clicar nessa parte desse nome Para você começar a selecionar Com quem você quer trabalhar, beleza? Aqui em cima são as equipes Para quem quer colocar algum tipo de NFT Daqui a pouco eu vou mostrar Onde você compra esses NFTs, se quiser Não é obrigado Para aumentar o seu farm Aumentar o seu ganho, seu desempenho Então, aqui vai mostrar Onde você pode equipar Se você clicar nos equipes aqui Você pode até ter três equipamentos aí Fora um robozinho automático Que ele vai dando início Início no seu farm automático, tá? Mas, como eu falei Tudo aí tem custo, nesse caso E nesse caso Eu estou focado em mostrar ele de forma free Tá bom? Então, eu vou simular Como se eu estivesse clicando aqui Pela primeira vez Não vou clicar aqui Porque senão Eu já vou começar automaticamente, tá? Eu vou clicar aqui em Change Para mostrar para vocês os players Que tem disponíveis aqui para mim Quando abre aqui A primeira parte aqui Vocês vão ver o que? As opções aqui de vermelho É a taxa, tá? A opção amarela é a pool Quanto maior a pool Maior vai ser o seu ganho Beleza? Aqui na parte azul São os bônus Que vai ter algum tipo de bonificação aí E na parte laranjada São NFTs Que quer dizer o quê? No vermelho Quer dizer quanto Que o dono do local Vai ganhar pelo seu trabalho Então 5% vai para o dono do seu trabalho Nesse caso aqui Aqui a quantidade de pool Como eu falei Que tem 634.2k De tokens Para poderem ser liberados Aqui é o bônus Geralmente vai ser No geral 100% Tá? E aqui onde tem NFTs Que é o roxo Quer dizer o quê? Que os locais Que tem Alguma porcentagem De NFT Tem uma possibilidade Não é garantido De você ganhar NFT Beleza? Então assim Vai depender Do que você está focado Entendeu? Nem sempre os NFTs Que você ganhar Vão ser bons Outras vezes Não vão ser tão legais É muita na sorte Então aqui Nesse primeiro Quer dizer o quê? Que eu vou estar Tendo que pagar 5% de taxa Para esse player A pool dele está em 634.2k É uma possibilidade De bônus aí E só que eu não vou Ter possibilidade De ganhar NFT Nesse segundo aqui Tem 5% de taxa Que eu vou ficar Pagando para ele É... A pool dele está Em 610 100% E posso Tem 5% De eu ter É um ganho De NFT aí Trabalhando Para esse cara Então Vamos ver mais aqui Ó, esse aqui Ele cobra de taxa Aqui de 5% A pool dele está Um pouco mais baixa Né? De 498 Quer dizer que o ganho É um pouquinho menor E Eu tenho 9% de chance De ganhar NFT Vamos olhar aqui Abaixo Esse daqui Eu tenho 5% aqui De taxa Que eu vou pagar A pool está bem baixa Aqui Tem o 22% De taxa E não ganharia Nenhum NFT Lembrando Isso daí É uma possibilidade De ganhar NFT Não quer dizer Que você vai ganhar Aí mais para baixo Aqui ó Tem gente cobrando Tipo aqui ó Esse aqui Esse cara Você tem uma possibilidade Muito grande De ganhar NFT Só que olha aqui A taxa Que ele está cobrando 25% Tá? De taxa Para quem Trabalhar aqui A pool dele Já é baixa A porcentagem De bônus Também é baixa Mas tem uma possibilidade Grande de NFT Então cada um Vai focar No que você Está querendo ganhar Aqui Você tem N players Todos esses Que são players Que tem NFTs Tá? Todos esses São players Com NFTs Então quer dizer Que se a pessoa Optar Para uma hora Que ele comprar Um NFT Para poder fazer Tipo uma escolinha Pode fazer Porque aí você Vai estar recebendo Em cima De ganhos Pessoal Como eu falei Que é uma renda Praticamente passiva Por que? Que é praticamente passiva Porque você Vai ter que vir Aqui na plataforma De 3 em 3 horas E ativar O farm De novo Somente isso Tá? E mais nada Eu não vou escolher Nenhum desses Porque eu já Estou trabalhando Para um Você pode ficar O tempo Que você quiser Claro que você Tem que ficar De olho Na pool dele Se não está Zerando Se não está Acabando Se acabar A pool Aí não compensa Você continuar Trabalhando Eu estou Trabalhando Aqui para esse Cara aqui 5% de taxa 610 100% E 5% Já ganha NFT Não ganhei nenhum Ainda Só deixando bem claro Depois que você Seleciona O seu O seu Cara Que vai Você vai Trabalhar O que que acontece Vai aparecer A notificação Da sua Carteira Da Wax Para você Aprovar Você não Vai pagar Nenhum tipo De taxa Automaticamente Quando você Clicar em Execute Você já Vai ganhar A porcentagem Baseada Na pool Se vocês Olharem Aqui Para quem Eu estou Trabalhando Agora No momento Tem 5% De taxa Que eu tenho Que pagar Para ele Tem 611 De pool 100% Bonificação Em cima Desse 611 E aí Tem 5% De chance De eu ganhar Um NFT Como eu falei Até hoje Nunca ganhei Depois que você Escolheu ele Que for aparecer Aqui Você vai Clicar em Execute E aí Vai aparecer A notificação Da sua carteira Para você Aprovar Todas as vezes Você vai aprovar Lembrando que Você não vai Pagar taxa De gás De gás Aqui vai pedir Com seus tokens Vou dar Vou dar um refresh Bom Aqui carregou Aqui já foi Para 111 tokens Aqui está mostrando O cooldown Como eu falei De 3 em 3 horas Você programa O seu celular Para você vir E ativar O trabalho De novo Toda vez Se for ativar Você confere Aqui como é Como é que está As vezes A taxa Do cara Que aumentou A taxa As vezes A pull De ele vai Estar baixa Para ganho Quanto mais Baixa a pull Menos você ganha Outra coisa Que eu esqueci de falar Quando você Seleciona Na primeira vez Aqui o cara Antes de você Clicar em execute Vai começar Um contador De 5 minutos Você só vai Conseguir ativar Aqui Depois que rodar Esses 5 minutos Não tem como Você fazer nada Para acelerar Você espera Os 5 minutos E ativa Só na primeira vez Depois Sempre vai ser Dessa forma Que eu mostrei Aqui Aí vocês Podem perguntar Com relação Ao token Que é O mais importante Aí Antes de eu Falar da questão Do valor Do token Vou deixar Bem claro O seguinte Gente O token Ele é muito Baratinho Está muito Barato mesmo Até assim Muita gente Vai falar Que não compensa Fazer Esse Sistema De farm Porque o token Estava alinhando Frações Do token Wax E como vocês Sabem O token Wax Está custando Em torno De 8 centavos De dólar Então Muita gente Vai falar Que não compensa Essa plataforma Ela é A quarta Melhor Plataforma De ganhos Da rede Da Wax Então Assim Se Já está Quase Entre os primeiros Quer dizer Que Assim Tem uma boa Aceitação E quer dizer Que dá Para ter Um bom Ganho Talvez Não vai Dar aquele Bom Ganho Que o pessoal Espera Com relação A Free Que a gente Está testando Aqui A gente Não sabe Ainda Às vezes Vai ser Necessário Colocar Alguma Coisa Futuramente Mas Assim Se tem Essa taxa De aprovação É porque Alguma coisa Tem aí Na plataforma Senão Não seria Tão aprovada Assim Ela está Melhor Melhor Votada Até do que A Realme NFT E outros Projetos Então Cabe A vocês Dar uma Calculada Se vai Querer Fazer Se vai Querer Trabalhar Com a Plataforma Entendeu É um Negócio Que não Vai Tomar Muito Tempo Aqui Já Reconheceu Quanto Xing Que eu Tenho Então É um Negócio Que Não vai Tomar Tempo No Aparelho Celular Você Consegue Fazer Todo O Procedimento Então Cabe E aí A pessoa Vê Até que Ponto Ela está Disposta Mesmo A trabalhar Com a Plataforma Se não Quiser Não Trabalha Não Adianta Reclamar Eu estou Mostrando Coisas Eu mostro Projetos Que eu Faço Parte Entendeu Então Assim O Ideal É que A gente Vá Testando Se caso Vê Que é Rentável Aí A gente Vê Se vai Colocar Alguma Coisa Se vai Realmente Colocar Algum Tipo De Investimento Mas Assim Eu Na minha Opinião Assim Por ser Free Eu creio Que compensa É claro Que tem Uns Dois Dias Que eu Comecei Então Não tem Como Falar Para Vocês Ainda Se Realmente Vai Compensar Tá Mas Bora Lá Para Encher Linguiça Para Você Fazer Um Axe Com Xing Você Tem Que Ter 4129 Tokens Tá A cada 4129 Tokens Você Faz Um Axe Tá E Um Axe Tá Custando Em torno De 8 Centavos De Dólar Então Como Eu Falei Tem Que Nós Tem Que Pegar E Analisar Se Para Vocês Vai Compensar Eu Tô Falando Uma Coisa Que Eu Estou Fazendo E Eu Vou Continuar Fazendo E Eu Vou Continuar Especulando Por Questão De Aprovação Por Ser Um Projeto Que Chama Muita Atenção Do Pessoal Então Eu Vou Continuar Fazendo Aqui Vamos Olhar Aqui Nos NFTs Deles Que Eu Tinha Comentado Com Vocês Aqui Na Atomic Hub É Onde Se De 58 Dólares 8 8 8 90 Tacos Para Aquele Projeto Do Brigade Que É Onde Você Vai Trabalhar Para As Pessoas Tem É Só Vocês Virem Aqui BRGD Equipe E Esse BRGD Alto Seria Aquele Robozinho Automático Que Falei Para Vocês Mas O Legal Aqui É Da Equipe Você Clica Aqui Em Brigade Equipe E Aí Você Vai Olhar Qual Que É Os Itens Que Tem Aqui Tá Vendo Tem Vários Itens Se Quiser Filtrar Melhor A listagem Aqui Pode Colocar Aqui Preço Do Mais Barato Mais Caro Você Vai Coloca Aqui Qual Que É O Filtro Os Itens Mais Baratos Tá Custando Aqui 1 22 Né Que É Esse Flor Aqui Que Ele Vai Aumentar O Que No Seu Negócio Aqui Ele Vai Aumentar 1.5 De Poder De Mineração Então Ele Vai Aumentar Seu Poder De Mineração Não Sei Te Falar É É Um Item Comum Esse Aqui Tá Não Sei Te Falar Como É Que Vai Ser Aceleração Se Vai Melhorar Muita Coisa Ou Não Eu Não Sei Te Falar Porque Eu Não Coloquei Nenhum Item Ft E Aí Você Vai Passando Aqui Vão Ter Outros Itens Pra Você É Mintar Aqui Tem Esse Chapéu Né Mas Você Desceu Aqui Um Pouco Mais Abaixo Vamos Olhar Aqui Vamos Procurar Vamos Ver Starting Pan Aqui A Panela Tá Vendo Essa Panela Aqui Ela Vai Dar Não Dá Poder Ele Vai Dar Um Luck Né Esse Série Isso Quer Dizer Que É O Level 1 Tá Quer Que Você Pode Upar Isso Aí E Esse Que Ele Vai Mudar No Desempenho Do Seu Negócio Tá Tem Aqui Esse Boné O Boné Zinho Aqui Ele Vai Dar 1 De Power Ele Tá Level 1 Também Tá Então Tem Vários Itens Se Quiser Procurar Por Raridade Você Pode Mudar A Raridade Aqui O Filtro De Raridade Aqui Eu Olhei Os Comuns Peguei Todos Na Verdade Mas Se Você Quiser Pegar E Olhar Tipo Ah Eu Quero Ver Um Item Comum Aqui Quanto Ele Tá Valendo Mais Barato Só Se Colocar Aí Que É O Incomum Tá Custando 2 Dólares 94 Mais Barato Qual Que A Diferença Desse Incomum Para Aquele Dali Comum Vamos Ver Aqui Ele Tem Dois De Poder Ele Tem O Luck Que Eu Não Sei Bem O Que É Que É 1 E Ele Tá Level 1 Então Aqui Seria O Local De Compras Para Esses Itens Para Essa Plataforma Do Taco Aqui Que Seria A Parte Do Brigade Tá Aí Tem A Opção Dos Extractors Nos Extractors É A Opção Já Paga Que Você Começa Você Compra Uma Máquina E Essa Máquina Vai Te Render Valores Ele Vai Te Mostrar Quanto Por Hora Que Vai Dia Quanto Por Mês E Quanto Por Ano Então Ele Vai Te Mostrar É Uma Mineração De Forma Passiva Tá Parecida Com Outra Só Que Esse Com Menos Trabalho Se Você For Olhar Aqui Extractor Né Que A Primeira Opção Vamos Olhar Aqui O Extractor Mais 5 Dólares Tá É Esse Extractor Aqui Se Você Deixar Aqui Parado Ele Vai Te Mostrar Aqui Para Que Ele Serve Qual Nível Que Ele Tá Aqui Ele É Um Item Comum E Para Saber O Quanto Ele Vai Te Render Só Mesmo Comprando E Colocando Lá Para A Gente Tem Ideia Para Esse Extractor E Funciona Da Mesma Forma Que O Outro Você Pode Pegar Aqui Escolher Uma Raridade Vamos Ver Em Comum Quanto Que Tá Custando Só Lembrando Que Isso Não É Indicação De Investimento Tô Mostrando As Formas De Ganho Tá Do Jogo Da Plataforma Ó O Incomum Tá Custando 16 Dólares Já É Um Valor Zinho Bem Mais Puxado Tá Vamos Olhar Aqui Ó Ele É Do Tipo Torre Né Aqui Não Fala Token Xing Então Essa Seria A Segunda Opção De Ganho Na Plataforma Só Que Como Eu Falei Já Não Tem Como Ser Free Nesse Caso Você Vai Ter Que Colocar Dinheiro Na Plataforma E O Foco Nosso É Mostrar Só A Forma Free De Ganhar Então A Gente Não Sabe Se A 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 Porque Ele Tem Muita Gente Tirando Uma Grana Muito Boa Na Opção Do Extractor Aqui Que Dá Uma Quantidade De Tokens Muito Legal Então Assim Tem Os Bônus Que Você Consegue Tem Diversas Funções Aqui Nos Extractors Voltando Aqui Em Home Vamos Ver Aqui A Outra Função Que É O Venues Esse Venues Aqui Vamos Abrir Para Poder Ver É Outra Forma De Ganho Você Consegue Pegar Quando Você Compra Aqui O NFT Do Venues Quando Você Compra Ele Você Consegue Colocar Ele Em Stake Para Poder Ele Te render Também Vamos Olhar Aqui No Venues Qual Que é O item NFT Mais Em Conta Que Tem Ó Já É Bem Mais Caro Porque Esse Venues Na Verdade É A Própria O Próprio Local Onde Você Trabalha Quer Dizer O Que Quando Você Compra Esse Local Ele Já Afeta Tanto Nessa Parte Do Venues Quanto Afeta Lá Na Parte Do Brigade Né Então Aqui O Mais Em Conta Aqui Tá 40 Dólares É O Venues Mais Barato Que Tem Vamos Olhar Aqui Se Tem Alguma Raridade Alguma Coisa Aqui Ó É Um Comum Esse Tá Nível 2 Tá Vendo É E Tem Outros Níveis Então Esse Venues Justamente Pra Essa Função Do Vai Servir Pro Brigade E Pra O Venues Aqui É Um Stake Do Local Que Você Colocou E Aí Tem O Collectors O Collectors É O Token Mais Caro Tá O Token Que Tem O Valor De Mercado Mais Caro É Justamente Nesse Collectors E Aí Vamos Olhar Lá Nos Collectors Os Itens NFTs Que Você Tem Pra Poder Pegar Pra Você Colocar Em Stake Vamos Procurar Aqui Né Vamos Aqui Collector Tá Vendo Que Tudo Aqui Tem Um Nome Então Assim É Bem Simples Pra Você Adquirir Aqui Na Atomic Hub Tá Ó Não Tá Tão Caro Esse Tine Collector Aqui Tá Custando 13 Dólares Daria Mais Ou Menos 199 Wax Tá E Aí O que Que Acontece É Ele Vai Ele É Um Item Comum Ele Consegue Acumular O Token ONI Tá O Token ONI Como Eu Falei Ele É Um Token Que Tem Um Valor De Mercado Melhor Tá Mas Não Vou Entrar Em Detalhes Não Futuramente É Se Eu Chegar Adquirir Algum Desses NFTs Pra A Gente Fazer Os Testes Eu Vou Estar Falando Pra Vocês Mas Provavelmente O que Eu Vou Começar A Pegar Pra Investir Vai Ser Extractor Porque Ele Vai Me Render Mais Token Do Que O Brigade Tá Então Só Repassando Rapidinho Porque O Vídeo Já Tá Muito Longo Vamos Voltar Aqui Na Parte Principal A Plataforma Conta Então Com Diversos Ganhos Onde Você Vai Ganhar O Token Tako Vai Ganhar O Token Xing E One Então Na Função Extractors Você Tem Que Colocar NFT Na Venues Também Na Collectors Também Na Função Brigade Seria A Função Free Que É Onde Vocês Começariam Eles Tem O Market Deles Mas O Pessoal Prefere Comprar Ali Na Atomic Hub Tem O Blend Que Não Tá Funcionando Ainda Swap Pra Você Fazer A Própria Troca Dos Tokens Pra O Token Wax E Aqui A Cripta É Um Jogo Deles Que A Implantação Nem Tá Famoso O Pessoal Nem Quer Saber Muito De Entrar Nele Mas São Essas Outras Funções Que Tem Espero Que Cuidado Com Os Scans Cuidado Com Pessoal Que Entrar No Privado Com Vocês Pra Poder Oferecer Alguma Parceria Com Algo Assim Porque Tá Tendo Muito Pessoal Passando Gente Pra Trás E Infelizmente A Gente Não Tem Como Controlar Isso Então Tome Cuidado Cuidem Bem Do Investimento De Vocês Tá E É Isso Que Eu Queria Falar Pra Vocês Então Até A Próxima E Bora Ganhar Dinheiro Tchau